Fala galera, aqui é o Vortex mais uma vez, eu estou aqui para gravar um vídeo de tutorial para vocês baixarem o Inazuma Eleven, aquele jogo que eu gravei pouco tempo para o canal, simplesmente, tipo, eu deixei o link dele no meu canal, no último vídeo, só que eu não expliquei como fazer o download, vou explicar agora, vocês entram no vídeo, que tipo que é muito mais fácil que procurar pela internet e tudo mais assim, você vai dar pausa e tudo mais, aí está aqui, link do jogo emulador, se liga no nome deles, vai entrar nesse link aqui, nesse link aqui, por enquanto você vai esperar, aí você vai vir aqui, clicar para prosseguir, esperar 9 segundos, está vendo que vai aparecer dois, é obter link, o de baixo e o de cima, o de cima é o emulador, o emulador é o Dolphin, vou mostrar aqui, é o Dolphin, aqui ó, link do download abaixo, cadê, cadê, aqui ó, você pode pegar ou pelo Mega, esse é o link do jogo, quer dizer, calma aí, acho que esse aqui que é o do jogo, é esse que é do emulador, o de cima é do emulador, aí você vem aqui, está vendo, aqui tem a última versão, tem todas as versões que existem do emulador do Dolphin, tipo, não é todos os celulares que vão pegar o Dolphin, tem que ser acima do Android 8.0 e tem que ser 64 bits, mas tipo, você pode, tem alguns emuladores aqui do Dolphin que não, não precisa dessas configurações, tem que ser só Android acima de 8.0, o meu eu peguei o Android mais recente, ou o Dolphin mais recente, mas vocês podem pegar qualquer um, é, você vem cá, baixa qualquer um, eu não vou baixar porque eu já tenho, mas você pode pegar qualquer um, você clica aqui ó, Android, espera carregar um pouquinho, aí está vendo que vai baixar, ó, esse arquivo pode danificar seu dispositivo, mas não danifique, pode ficar tranquilo, eu não vou baixar porque eu já baixei, ok, aqui tem o, a ISO do Super 11, mas antes de você clicar nisso aqui, vê se o emulador vai pegar, se o emulador não pegar, nem adianta você baixar o, a ISO do Super 11, mas tem outro jeito que você quiser baixar também, no meu não funciona porque na hora que eu fui baixar, estava parecendo que esse dispositivo não é compatível, que eu venho aqui ó, Dolphin emulador, ele vai parecer que está instalado porque é aquela, porque é aquela última versão que eu baixei, que eu acabei de mostrar para vocês, que é essa aqui ó, mas aí se funcionou, vamos lá, funcionou o emulador, o que eu vou fazer agora? você vai vir aqui, vai pesquisar Torrent o Torrent foi assim que eu baixei, mas se você quiser baixar ele, é bom, caso você quiser baixar o jogo e tudo mais, mas se você vir aqui pelo link que eu deixei, já vai ter um jogo pelo Mega, pelo Mega demora um pouco mais, mas você pode vir cá, você vai ver ó, tem, é só pelo Torrent que vai ter, ali estava escrito Mega, não sei nem porquê, você vai baixar ele, vai vir direto para o Torrent, vocês vão ter que baixar o Torrent, então eu vou deixar o, eu vou deixar o Torrent aqui na descrição, aí vamos supor, aí como agora eu vou fazer jogar? Você instalou o Dolph? Você vai vir cá ó, assim que abrir, você vai vir arrastar para o Wii, aí o jogo não vai estar aqui, o meu está porque eu acabei de jogar, você vai vir aqui ó, no mais 1 aqui embaixo, você vai procurar onde que você foi baixar, por exemplo, o meu foi download, então vem aqui, procura download, aí vai estar aqui ó, CVN, IEG, esse aqui é o AESO do Super 11, o jogo em si, ele é 4GB de memória, ele precisa de 4GB de memória para baixar, mas antes de você abrir o jogo e tudo mais, só do meu emulador ter funcionado o jogo vai rodar, mas se você quiser o jogo mais liso, você vai, você está vendo esse chipzinho aqui em cima, você vai vir cá, você vai colocar General, no General, no General, você vai marcar a opção JIT, ARM, 64, você vai colocar ele, vai marcar essas duas opções, nesse emulador, Cup, negócio, quanto menos, menos melhor, mas tem que ser acima de 50, eu vou colocar 60, porque o recomendável é 60, não sei nem porque aumentou, vou colocar 60 no meu, assim ele roda mais liso, viu gente, Speed Limit você coloca 100%, marca todas essas opções aqui embaixo, aí você vem cá, salva, vem aqui de novo, você vai colocar Interface, marca essas duas opções, aqui já não tem muita coisa para você fazer, aí agora você vai entrar aqui ó, tipo na imagem de galeria, você vai vir cá, você vai colocar Vulkan ou OpenGL? Eu vou colocar no OpenGL, mas tipo o Vulkan é o melhor para muitos androides, se você quiser o Vulkan você pode colocar, se você quiser colocar o show FPS, vai mostrar os seus FPS e tudo mais assim, você vai ver qual que está, tem em hacks, aqui embaixo, galera, isso não é hack, mas isso aqui tipo vai te ajudar a deixar, você coloca o gráfico no mínimo e tal, eu não marquei essa opção, mas se você quiser marcar, tipo, eu não sei para que que serve, mas deixa algumas, essa em mente presente de XFB, você deixa desmarcado, essa que GPU, eu não sei o que que serve, mas se você quiser, se você manja da sua tradução, se você quiser deixar no comentário para ver se é bom e tudo mais, você pode deixar, depois você colocou aqui, você marca só essas opções aqui em cima, o skin acesso, você não precisa marcar, o de cima, o primeiro, beleza, está entrando, beleza, está configurado o seu emulador, Ah, mas como eu vou jogar pelos controles? Você vai vir aqui, você vai entrar no jogo, só esperar um minutinho, deixa ele carregar, não precisa, não precisa esperar muito, mas geralmente o jogo, ele crasha a primeira vez que você entra, então ele demora um pouquinho para entrar, se ele não entrar, você faz o seguinte, você sai, ele entrou aqui agora, na hora que ele entrou, que droga, ele entrou aqui, você vai arrastar um pouquinho assim para o lado, vai aparecer essa aqui, a telinha aqui, você vai vir aqui, configuração de controle, editar layout, esse aqui, editar layout, você vai tipo, comandar, onde você vai querer os seus botões, onde fica melhor para você, eu deixei, deixei assim, que para mim é melhor, você foi colocado onde, fechou, mas você pode vir aqui, não, fiz errado, você vai vir cá, configuração de controle de novo, você pode mudar seus controles, por exemplo, aqui é onde você vai desmarcar o que são úteis, por exemplo, eu deixei o ZL, o ZR, o Dpad, e o Riot Stig, desligado, porque eles não saem para nada, eles só vão piorar seu desenvolvimento, e tudo mais, tipo, agora, aqui ó, vou deixar aqui, Seven Calls, de novo, configurações, onde que é, Não, nesse aqui não, Ajusta Scaler, não, Calma, pessoal, tem tempo que eu não mexo nesse aqui, eu tenho que, Cadê, 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 Chose Scaler, você pode colocar o i Remote e todos, mas eu recomendo mais para jogar esse jogo aqui, é o Classic Controller, por quê? Porque ele vem com o Y para chutar, ele vem com o R e o L para ativar o Fire Emblemode, o A para ele poder usar técnicas especiais, o X para você usar técnicas de passagem, por exemplo, o i Remote não tem isso, se você colocar o i Remote, você não vai ter técnica de passagem, você vai poder jogar ele normal, mas você não vai ter técnica de passagem, você não vai ter esse negócio, então, tipo, vai te atrapalhar todo mundo para jogar esse jogo, eu recomendo muito o Classic Controller, está vendo que o jogo aqui, ele está rodando liso para mim, é só o áudio para mim que está meio bugado, mas, tipo, o game, sim, ele roda lisinho, para vocês terem ideia, ele roda melhor que no meu PC, porque no meu PC ele não é bom, o áudio que está bugado e tudo mais assim, mas, tirando isso, o jogo está liso, 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 eu vou mostrar aqui uma gameplay para vocês, eu não vou mostrar a gameplay completa, eu só vou usar uma técnica, assim que eu usar a técnica, eu vou parar de jogar, mas, tipo, essa tela, assim, realmente, o jogo é muito bugado, o áudio, porque, tipo, mas ele roda tranquilo, a 60 FPS, porque, tipo, é só o áudio, esses três, que nem estou te falando, o áudio que é o mais bugadão, eu vou colocar qualquer equipe, que eu vou colocar o Raymond Clássica, contra a Zeus, não, eu vou colocar o Raymond Clássica, é a Antigona mesmo, a primeira, contra o Instituto Imperial, Essa é a primeirona contra o primeiro, a primeira partida do jogo, vou colocar para vocês verem, tudo mais, mas eu não vou jogar a partida inteira, para vocês entenderem, o maisinho aqui, você clica para confirmar a partida, o maisinho que eu coloquei aqui embaixo, vocês podem colocar onde vocês preferirem, e tudo mais, vocês colocam onde vocês quiserem, vai começar a partida, eu só vou usar uma técnica e tudo mais, mas eu vou mostrar para vocês, como ele está rodando mais liso, ele não está rodando, travando que nem o áudio está, ele está rodando bem mais liso, está bem mais controle, esse vídeo é um vídeo básico, é só para o tutorial, te mostrar como ele está funcionando, como baixar, como você fazer o que, coisa assim, ele está liso, ele não está travando, para você ter ideia, o L corre e corre, o L você troca de personagem, o Y você dá carrinho e chuta, vou tocar lá na frente, para tentar fazer uma técnica para vocês, vou tentar fazer uma técnica clássica, para vocês verem, uma técnica em dupla clássica, o Y segurando, você carrega as técnicas, uma técnica clássica para vocês, e aí 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 o jogo está rodando liso, eu não vou jogar uma partida inteira, senão vai ficar uma partida mais de 30 minutos, mas eu vou usar uma técnica de passagem para vocês verem, vou usar só mais um chute para vocês verem, esse chute vocês não conhecem, porque ele não tem no anime, ele aparece em um episódio só basicamente, mas o jogo é liso, tipo para jogar e tudo mais, é muito viciante, não é um jogo assim que você vai enjoar facilmente e tudo mais, eu recomendo muito, mas é repetindo, não é todos os androides que vai fusionar, mas tipo, os que funcionaram vocês vão curtir muito, é basicamente isso o vídeo, eu vou deixar eles chutarem para vocês verem, para vocês verem a técnica doendo, é basicamente isso, vou chutar em piglins imperiais, assim que ele vender eu vou cortar o vídeo, beleza, vai deixando seu like, compartilhe com seus amigos e tudo mais, e até mais, viu? Falou galera, até mais.